Muito bom dia a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa, nesta manhã, estar permanecendo nos nossos corações. A gente falar... Nesta manhã nós possamos ter a paz necessária, ter a paciência necessária também para que possamos estar malmejando alguns pontos perante Deus. Para a gente poder estar falando de doutrina espírita, a nossa doutrina é baseada nos ensinamentos de Jesus. Se nós formos estudar todas as perguntas que estão lá no livro dos Espíritos, nós vamos ver que sempre tem um fundamento ligado com a passagem do Mestre. E nós, para a gente poder fazer um estudo, nós pegamos a pergunta número 630 do livro dos Espíritos. É perguntado, onde podemos distinguir o bem e o mal? A resposta, o bem é tudo aquilo que fazemos a favor das leis de Deus. E o mal é o contrário. Então, onde nós encontramos as leis de Deus? Voltamos, dentro do livro dos Espíritos, na pergunta 625, é citado que as leis de Deus estão dentro de nós mesmos. São as leis morais. São a lei que está colocada em nossas consciências. Baseado nisso, a gente foi dar uma estudada, né? E eu parei com o fato acontecido nos meados de 1985, 86. Fazíamos visita a uma determinada casa onde abrigo idosos. Nós chegamos, inclusive com o nosso filho, minha filha, acompanhando tudo, crianças ainda, pequenos. Nós chegamos, a gente sempre fazia uma visita lá, semanal. Tínhamos lá um trabalho participativo, né? A gente ia lá ouvir, se tivesse chance, a gente ia dar alguns banhos nas pessoas. Ia levar um pouquinho de carinho, né? Eu me lembro de uma senhora que estava sempre lá no local. Ela, às vezes, olhava para a gente, mas nunca deu a chance para a gente conversar. Ela não se abria. E era uma pessoa que a gente olhava, uma pessoa que tinha uma fisionomia, uma pessoa que teve uma vida, até uma vida financeiramente bem, porque ela era bem cuidada, ela estava bem cuidada. Só tinha o quê? O desgaste do tempo, da idade. Se vestia, tinha uma roupa até bem fina, referente aos demais que participavam lá da casa. De vez em quando, ela olhava na gente, ela olhava e abaixava a cabeça. A gente estava sempre lá. Um dia, ela encostou em mim, né? Estava eu e meu filho do lado. Ela pegou e falou, olha, você vem aqui visitar o pessoal. A gente percebe que você, às vezes, fica com dó das pessoas. E, realmente, parece que ela tinha lido o meu pensamento. Ela tinha visto o meu coração. E, realmente, quando a gente vai tratar com uma pessoa que está passando por dificuldade, a gente chega com um pouquinho de dó, né? Parece que o coração... E ela pegou e falou, e você não deve ter dó dessas pessoas. Eu falei, mas por quê? Ela tinha abrido a fala, né? Ela falou, porque eu vou te falar um exemplo meu. Eu, lá atrás, na minha época de jovem, estudei, me formei, fui trabalhar no ramo que eu tinha me formado. Tive filhos, uma família, só que eu não amei meus filhos, não dei valor em meu marido. Tive uma vida preocupada comigo mesmo. Fui orgulhosa. Fui orgulhosa. Aí, ela citou algumas coisas lá. Nós ficávamos ouvindo. Não tinha nem... Eu não conseguia falar. A gente ficava ouvindo. Tal, ela é a energia que ela passava na sua palavra. Ela falou, então, você não deve ter dó. Porque, se nós estamos aqui, a maioria de nós aqui, fizemos por merecer estarmos aqui. Aí, me deu um choque. Falei, caramba, né? A mulher está me dando uma lição que, até então, eu não tinha pensado. Ela colocou... Aí, ela pegou e colocou uma palavra importante que eu fui correr atrás para estudar. Ela pegou e falou, olha, eu estou aqui porque eu pequei contra a minha família. Eu fiquei quieto. Ela terminou de falar. Eu agradeci, dei a mão para ela, abracei. Ela era uma pessoa bem reservada. Fomos embora. Cheguei em casa pensando naquilo. Deveria ter falado alguma coisa para ela, mas não tive coragem ou talvez força necessária ou entendimento ou alguma coisa que, naquele momento, barrou. Continuamos a trajetória. Mas, naquele momento, eu tinha a chance de falar e não disse para ela. Até na minha vida, vou estudar o Livro dos Espíritos. Quando eu me deparo nessa pergunta, há um bom tempo atrás, alguns anos atrás, quando fala do pecado, eu me lembrei dessa mulher. Falei, caramba, né? Ela estava mostrando que, realmente, ela já estava colhendo o fruto de não ter agido corretamente. Eu fui estudar aquela palavra pecado. A palavra pecado, não é um exemplo que é uma transgressão da lei religiosa. É uma transgressão. Quando você vai a alguma coisa contrária. E essa lei nós vamos encontrar onde? Nas leis de Deus. E as leis de Deus, aonde que nós vamos encontrar? Na nossa consciência. O que é a nossa consciência? A palavra consciência, se você pegar o prefixo como, quer dizer conosco. Ciência quer dizer conhecimento. Então, nós temos o conhecimento em nossa mente das leis de Deus. Ela participa da nossa vida. Às vezes, a gente não coloca em prática. Quando a consciência nossa nos cobra, é porque nós erramos e não fizemos o correto. Não agimos corretamente. Acontece quase que diariamente, no nosso cotidiano, na nossa vida. A gente, às vezes, a campanha da consciência toca. Falando da mulher, quando eu vou estudar, eu me lembro de uma passagem de Jesus. Quando ele conta que Jesus estava na praia, lá escrevendo, na areia. Quando chega uma mulher correndo, perseguida por algumas pessoas. E essa mulher vem se atirar ao pé de Jesus e fala, mestre, querem me apedrejar, me socorrem. E o pessoal chega, uma quantidade de pessoas. E Jesus pede para que eles acalmem. Pergunta qual era o motivo de apedrejar a mulher. E naquela época de Jesus, na lei judaica, existia uma situação para a mulher. Quando a mulher, ela pega em adultério, adultério, uma alteração de comportamento, ela poderia ser apedrejada. Naquele caso específico da mulher, era um adultério com relação à parte sexual dela. Ela teve uma relação extraconjugal e era tido dentro do ensinamento mosaico que eles seguiam. A pessoa era digna de ser apedrejada. E Jesus, com a tranquilidade que lhe era peculiar, o pessoal todo, veio ao encontro e um Deus falou, ó, Senhor, ela foi pega em adultério, devemos aplicar a lei de Moisés, que era o apedrejamento. O que Jesus responde? Tudo bem, mas que atire a primeira pedra, aquele que não, certo? Errou até aquele momento, aquele que não pecou. Diz lá que o pessoal foi soltando as pedras e foi saindo, ela ficou sozinha. Quando ela ficou sozinha, Jesus indaga ela. Mulher, cadê aqueles que te julgaram? Ou que te julgam? Ela olhou e não viu ninguém. Aí Jesus falou para ela. Então vai, eu não te condeno, vá. Ela estava saindo, ele falou, mas não peques mais, a fim de coisas piores não te aconteçam. Então ele dava uma condição. Se ela estava prestes a perecer, era uma condição que ela tinha feito alguma coisa errada. Ele falou, vá e não peques mais, a fim de que coisas piores não te aconteçam. Nessa mesma situação, a gente vê Jesus quando ele cura um cego. A pessoa vem procurá-lo, era cego de nascença, ele solicita que Jesus o curasse. Jesus o cura e quando ele vai saindo, Jesus fala, ei, ó, vá e não peques mais, a fim de que coisas piores não aconteçam. Então na realidade, o nosso comportamento está bem relacionado com essa situação de pecado. O nosso comportamento no dia a dia está bem relacionado nessa condição, que se o pecado é uma transgressão, e a transgressão da lei de Deus, e essa lei de Deus está gravada na nossa consciência, então às vezes no dia a dia a gente tem alguns sofrimentos, algumas dificuldades, porque a gente faz o quê? A gente transgride a nossa consciência. Nós transmitimos, a gente não deixa a nossa consciência agir. E a consciência nada mais é do que alguns amigos que nos acompanham. O Chico tinha uma consciência grande, porque ele tinha uma consciência chamada Emmanuel, que sempre o solicitava nas horas em que ele percebia que havia um desvio de comportamento. Nós também, nós temos os nossos amigos espirituais que quando nós partimos para ter um desvio de comportamento, ele nos avisa, ele nos dá uma batidinha na porta e fala, fulano, você está errando o caminho. O Chico, uma das histórias que se conta sobre ele é sobre a dona Alice, a conta da dona Alice, uma senhora vizinha dele, o Chico morava nessa época afastado da cidade, ele trabalhava, ele tinha um horário de serviço dele, ele entrava às oito horas da manhã. E como ele tinha trabalhado muito à noite, ele perdeu o horário, dormiu um pouquinho mais, estava um dia que nem hoje, assim gostoso, né? Ficou um pouquinho mais na cama, perdeu o horário. Aí ele levantou correndo, trocou rápido, nem tomou o café e já saiu. Quando ele ia passando em frente à casa da dona Alice, a dona Alice estava aguardando. Ele ia passando e falou, Chico, Chico, eu preciso falar com você. E ele, como ele estava rápido, ele olhou no relógio, estava atrasado. Ele falou, não, não, dona Alice, hoje eu não posso, à tarde ou amanhã eu falo com a senhora, eu estou atrasado, continuo andando. Ele falou, mas Chico, eu precisava de uma ajuda sua. Ele falou, hoje eu não posso. E continuou andando. E o Emmanuel, a voz da consciência dele, bateu. Ele falou, Chico, volta e ouve a mulher. Ele falou, Emmanuel, eu estou atrasado. Chico, volta e ouve a mulher. Ele falou, Emmanuel, eu vou chegar atrasado, o pessoal pode me mandar embora. Novamente o Emmanuel falou, Chico, volta e ouve a mulher que ela precisa de você. Ele parou. Quando a gente recebe um recado assim, para e pensa, ele parou, pensou e voltou. Falou, chega atrasado um dia a mais, um dia a menos, não vai atrapalhar. E voltou. Aí a dona Alice estava com uma receita médica na mão. Falou, Chico, eu fui até o médico e ele me passou esse medicamento. Eu queria que você me orientasse como eu devo tomá-lo. Como que eu tenho que ingerir esse medicamento? Qual o procedimento? O Chico leu e falou, vai ser assim. Explicou. Como a gente explica a uma pessoa, às vezes, que não tem o conhecimento. Você vai tomar um comprimidinho de manhã, de jejum, outro no horário do almoço, outro no horário da janta, acompanhado com leite ou com água. Ele pegou e explicou. Ela agradeceu o Chico e falou, Chico, muito obrigado. Vai com Deus. E o Chico saiu rapidinho. Começou a andar rápido, o irmão falou, Chico, para um pouco. O Chico parou. Olha para trás e vê o que está acontecendo. Aí o Chico virou para trás e deu uma olhada. Diz que da boca daquela senhora saia um cordão de prata iluminado e vinha, chegava até o Chico, no coração do Chico. Aí ele falou, irmão, mas o que é isso? Ela falou, quando você saiu de lá, ela pediu para você, em agradecimento, ela te falou para você ir com Deus. Agora, imagina se você não tivesse voltado e ela falasse, o Chico não parou aqui, o Chico vai com, lá está escrito, vai com o diabo. Imagina o que estava saindo da boca dela. Então, às vezes, na nossa vida, a gente tem a opção de receber aquele cordão prateado e tem a opção de receber um cordão meio que escuro, meio negro, pelo nosso comportamento. Às vezes, a nossa consciência nos chama para a gente fazer o correto. Nós teimamos. Quando a gente teima, por quê? Aí nós não temos uma situação de obediência. A nossa dificuldade, nós colocamos as coisas erradas na nossa vida, fazemos as coisas erradas porque a gente começa a ser indisciplinado. A gente não obedece. Nós não obedecemos a voz da consciência, automaticamente a gente vai agir por conta. Por conta. Esse mesmo Chico tem um comentário sobre a velocidade do veículo aí. Um dos comentários, a pessoa perguntou, Chico, os nossos anjos da guarda nos acompanham quando a gente está viajando? Ele falou, é lógico. E se eu estiver em uma estrada, a estrada é até 80 por hora e eu estou a 120? Eu falo, não, até 80 ela nos acompanha, de 80 para cima e fica para trás. A velocidade era 80. Às vezes a gente está desse jeito, ele está acompanhando a gente, mas a gente acha que tem que correr mais um pouco, deixa para trás. Depois, às vezes, a gente tem que ajustar. Voltando lá naquela senhora que eu comentei no início, no dia que ela me falou, eu deveria ter falado para ela, porque ela comentou que a família dela tinha abandonado, tinha largado ela lá, ela tinha filhos, um filho formado, a outra filha com família, mas ela não sabia quem eram os netos, os filhos já tinham abandonado. E deu vontade de falar para ela que ela teria que conversar com eles. Mas, como ela falou que tinha pecado, ela falou, eu pequei contra eles e eu sei que não vai dar tempo de eu ajustar. Deu vontade de falar para ela, não, dá sim, dá tempo. Ainda há tempo para a gente estar ajustando as dificuldades. Se a gente voltar e começar a se ajustar, deu vontade de falar, só ligue para a sua família, fala para a filha da senhora, peça perdão para ela, peça perdão para o filho, vai atrás e comece a amá-los, comece a amá-los. Porque lá no Evangelho de Pedro fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se a gente começar a se ajustar com Deus, comece a amar. E a dificuldade nossa de amar, o princípio básico da nossa dificuldade, não estar amando o semelhante, porque às vezes a gente não respeita o semelhante. A gente não respeita, e o respeito é o princípio básico para a gente estudar a palavra amor e começar a colocar o amor em prática. O respeito que eu tenho para o semelhante. É aquela história, né? Se nós tivermos nós e o nosso semelhante, Se nós fizermos uma divisão, né? É Dona Izete e o meu semelhante. Aonde que está o respeito nosso? Aonde que eu começo a amar o semelhante? Se eu dividir esse trecho aqui, ó, vou falar que tem quatro metros. Se eu colocar dois aqui e dois aqui, eu estou dando o respeito. A hora que eu começar a entrar aqui, ó, se eu colocar no meu lado dois ponto um, já não estou respeitando. Isso aqui é muito comum acontecer, ó, semelhante, que se nós colocarmos assim, ó, família, né? Então, o princípio básico do amor nosso começa lá. Lá com a família. Aí a gente não respeita os pontos de vista da esposa, do marido, do filho. Então, porque a gente convive junto com eles e acho que com eles é o nosso entendimento que basta. Então, a gente começa a sair fora do quê? Começa a entrar no espaço do outro, o nosso respeito, começa a cair por terra. E é o princípio básico do amor. É o início do amor, é o respeito ao semelhante. Às vezes a gente vai deixando do lado, começa a achar que é normal. Quando a gente tem que se ajustar, às vezes já passou um tempinho, a gente por, às vezes por endurecimento do coração, a gente não tem a moral, não tem a humildade necessária para chegar e pedir o quê? O perdão, começar a se ajustar. Quando a gente erra, o princípio básico de a gente estar acertando o erro é tomar consciência que errou. Aí tem uma palavra que chama arrependimento. Quando a gente começa a se arrepender, é que estamos conscientes que erramos. Começamos a fazer as coisas erradas, é fácil mudar. Só que requer às vezes de nós algum empenho, requer de nós a parte da humildade. Jesus, nessa parte, ele sempre foi mestre. Se nós pegamos o ensinamento de Jesus, sempre ele vai estar colocando essa condição. Tanto é que, quando ele encontra dois dos seus seguidores, dois dos seus discípulos, comentando, ele ouve a mensagem dos dois. Qual de nós será o maior lá do outro lado? Quem que vai estar assim lá com o rei, com o mestre? Aí Jesus chega pertinho dos dois e fala no ouvido dos dois, olha, se você quer ser o maior lá no reino de meu pai, seja o menor aqui. Sirva aqui para ser servido do outro lado. Então, ele dá uma condição para a gente. Para a gente ir nesse espaço aqui, não entrar no espaço do outro, não. Se o outro entrar no meu espaço, eu entendê-lo. Mas geralmente a gente faz o que? Normal do ser humano, a gente quer estar sobrepondo o outro. Sofremos. Nessa senhora, quando eu tomei consciência, eu voltei lá e falei, eu vou falar com ela, não vou deixar passar batido. Só que demorou um tempo. Demorou um tempinho para mim tomar consciência, falar, eu vou lá falar para ela. Eu ensaiava, mas não tinha coragem. porque muitas vezes a gente tem que ter coragem para falar as coisas. Porque de repente, você vai falar alguma coisa para alguém e a pessoa te dá um retorno assim tão, uma flecha tão grande até o encontro que você não consegue segurar. Mas eu ensaiei o coração, falei, não, mas eu vou falar. Aí eu voltei lá e falei, né? Falei, olha, a senhora falou que não tem tempo mais, a senhora já está aí com 80 e lá vai pedrada, mas dá tempo sim, dá tempo. Ela falou, não dá. Falei, não dá tempo. Liga para eles, peça para eles virem visitar, peça perdão. Aí citei para ela, falei, olha, o amor cobre uma multidão de pecados. Ela falou, não, mas não dá tempo ainda, não dá mais. Aí, como ela sabia que a gente seguia a doutrina espírita, ainda ela brincou, estava meu filho, ela falou, você ama esse pequenininho aí para poder lá na frente, você não ter que voltar e ajustar com ele. Eu falei, mas por que, senhora? Porque com os meus eu vou ter que ajustar. Eu falei, mas dá tempo, começa agora. Ela falou, não dá. Aí eu busquei outra passagem, Jesus, Jesus, quando ele está sendo crucificado, ao lado de Jesus, cita lá que tinham dois do lado de Jesus. Fala que eram dois ladrões, naquela época também um ladrão, ele era crucificado, a pessoa roubava, a lei lá mandava crucificar. Estavam dois do lado de Jesus. Eu também fui estudar, os dois, um chamava Dimas, e outro Gestas. Esse tal de Gestas, a gente não ouve falar, o Dimas a gente ouve. E do lado de Jesus, Jesus já perecendo, esse tal de Gestas, que é tido como o mal ladrão e outro o bom ladrão, colocado nessa condição. ensinamento até na hora da crucificação de Jesus. Esse mal ladrão vira para Jesus e fala, ó, você fala que é o rei, que teu pai é o chefe de tudo aí, fala para ele mandar o exército dele tirar nós daqui, matar todos esses romanos, tirar nós daqui. Jesus ficou quieto. Aí o outro, que é tido como o bom ladrão Dimas, vira para o amigo e fala, ó, fulano, não fale assim, nós erramos aqui, nós praticamos alguns furtos, erramos, então estamos conscientes que erramos e merecemos ser crucificados até a morte. Agora esse cara aí não fez nada, não tem nada que o desabone. Então, ele realmente é o filho de Deus. Jesus está quieto. Aí esse Dimas vira para Jesus e fala, Jesus, lembra de mim, a hora que você estiver no reino do teu pai. e Jesus vira para ele, ainda hoje, está lá escrito, ainda hoje, entrarás comigo na casa do meu pai. Na realidade, vamos pegar esse ensinamento, lá no fim da crucificação, não é que o cara foi salvo, não, foi para o céu, na visão de algum, falam, não, não, ele começou a tomar consciência que tinha feito algumas coisas erradas. Tomou consciência, naquele momento. quando nós tomamos consciência, mesmo que seja lá no próximo ao nosso desencarno, nós já estamos programando para quê? Para um ajuste próximo. Nós já estamos programando, então a nossa consciência lá do outro lado é que vai nos cobrar. Ele já tomou consciência naquele momento, olha, passei aqui e errei. Agora, estou passivo de estar ajustando essas condições. Para o outro que não tinha falado nada, Jesus também não acusou, Jesus não falou nada para o outro. O outro vai ficar à mercê da consciência dele. Aí eu comentei para essa senhora, falei, olha, no fimzinho aconteceu isso, isso com Jesus. Ela falou, é filho, eu nunca tentei por essa condição. Eu falei, eu também não, a senhora que forçou eu a estudar. A senhora que forçou, a senhora me falou um negócio que eu não estava de acordo e eu fui estudar e vi essa condição. Achei essa condição, lá na posição de Jesus. E às vezes a gente está passando por uma série de dificuldades, principalmente familiares. Porque o ajuste nosso é dentro da família. O primeiro ajuste nosso é dentro da família. Porque não adianta nós virmos aqui no centro e nos abraçarmos, nos beijarmos, e lá em casa nós pegarmos o chicote e chegar o rei nos filhos, na esposa. Então, aqui nós temos que estar nos entrelaçando, amando, mas lá, certo? Lá tem que ser o reflexo que vai vir para cá. Porque se eu chegar lá e quebrar tudo e aqui eu quero consertar, está errado. Nós temos que estar bem lá, porque aqui vai ser a sequência. Vai ser a sequência de lá. na nossa vida e fora vai ser a sequência daquilo que nós estamos ajustando dentro do ar. Então, se eu quero ter um pouquinho de paz e tranquilidade, começa a implantar na sua casa a paz e a tranquilidade. Então, ainda dá tempo. Eu falei para ela, ainda dá tempo. Mas, ela estava também dentro de uma fase da vida dela que ainda estava endurecido o coração, mas ela tomou ciência. ela não ligou porque o orgulho ainda imperava. Ainda existia o orgulho dela dentro de si, né? E tanto é que o orgulho na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, qual o maior obstáculo para a nossa evolução? Resposta. O orgulho e a inveja. Então, o orgulho ainda obstrui a gente de estarmos progredindo. Ele obstrui. Não é que ele não deixe, é uma parede. É uma porta que está fechada. Nós temos a chave, mas às vezes a gente não coloca a chave e abre. Às vezes, para a gente superar o orgulho, nós temos que começar aqui, ó, o respeito. Comecei a respeitar. O orgulhoso, ele não liga de entrar para cá, não, certo? O orgulhoso não liga de entrar no espaço do outro, não. Então, Jesus, ele quer isso da gente. A doutrina espírita, ela vem nos chamar para isso, para a gente mudar o comportamento. Para a gente estar mudando aquilo que nós já conhecemos. Todos nós estamos aqui de passagem e nenhum de nós estamos aqui pela primeira vez reencarnados. Se formos estudar, nós vamos ver aí que tem a maioria em torno de 4 a 5 mil vezes nós utilizamos essa endomínia da área física para estar ajustando algumas coisas. você imagina 5 mil vezes alguém falando na sua cabeça determinada coisa. Você vai decorar. Eu me lembro quando eu sentava no cursinho para estudar, para prestar vestibular na faculdade, eu tinha um professor lá de trigonometria, que era uma matéria que o pessoal tinha uma dificuldade violenta na área de matemática. Eu não tinha essa dificuldade. E do meu lado sentava um japonêsinho, um amigo meu, o Carlão, a gente chamava ele de Carlão, o professor um dia chegou perto e falou se você quer passar na faculdade, vocês matam o japonêsinho que senta do lado. Eu não tinha entendido a colocação dele. Eu fui entender depois. Nós fomos estudar e essa matéria de trigonometria o japonês não conhecia, não tinha condição. Mas o que ele fazia? Ele gravou 23 exercícios, ele gravou num radinho lá, num toca-fita e na hora de dormir ele colocava no ouvido e ficava ouvindo. Quando nós fomos fazer a prova no vestibular na FUVEST caiu um dos exercícios. Eu acredito que eu errei o exercício, por mais que eu estudasse quando o japonês fez. E ele falou, ele saiu com a resposta, falou, aquela pergunta assim, assim, aí ele pegou e falou, vocês lembram? Eu gravei em cima dos 23 exercícios. teve um exercício lá que era idêntico. Falei, e aí? Ele falou, foi direto na resposta. Acertou. Às vezes a gente ouve, 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 na hora de colocar lá o certo ou errado, a gente ainda coloca o errado. Aí nós voltamos para ajustar. Na caridade divina também é assim. A gente tem a chance de colocar em prática o que já sabemos. nós temos a chance de colocar em prática o que nós sabemos. O princípio básico do respeito ao semelhante. Não falando nem do amor. O princípio básico do respeito ao semelhante. E quando a gente tem a chance numa peleja com alguém, o que nós fazemos? Nós queremos pisar na cabeça do outro e subir. Não é verdade? Aí a gente joga tudo fora. A caridade divina fala, não, fulano, mandei a prova, você não passou. Vamos mandar para você expiar. Vamos mandar a expiação. A expiação nós vamos reaprender e colocar um ajuste para lá na frente passar na prova. O objetivo nosso é o progresso constante. O objetivo nosso de estarmos aqui reencarnados é de nos reeducarmos. Reeducarmos. A palavra re quer dizer ver novamente. Prefixo. Ver novamente a educação que nós temos para a gente poder colocar em prática. Aí nessa situação de reeducarmos, eu tenho outra passagem do Chico também. A gente fala do Chico como se tivesse intimidade com ele, mas todo espírita que começa a estudar, a gente vê nesse cara um ponto de referência. Um ponto de referência. Porque ele fazia a coisa se tornar tão simples que a gente acha que até a gente consegue fazer. E consegue. Ele fazia simples. Era natural. Então, quando é natural, a coisa flui normal. Quando é meio fictício, ela cai. Não é verdade? Uma outra passagem do Chico para a gente poder estar falando que a gente tem que estar trabalhando semelhante no dia a dia para poder estar melhorando o nosso comportamento e automaticamente a caridade divina vai dar retorno. existe o retorno. Numa das passagens do Chico, ele tinha o hábito de fazer a noite, fazer algumas visitas. E lá na cidade em que ele morava tinha uma moça que tinha um problema e ela ficava de cama, não movimentava nada, não conseguia falar e o Chico sabia que ela ouvia, que o Chico ia falar com ela e ela não mexia o olho. O Chico não sabia nem o nome dela. O Chico ia lá visitar, levava às vezes uma sopinha com alguns amigos e ele chegava lá, sentava, falava boa noite e sempre falava para essa irmã, para ela falar, falava, minha filha, pique em Jesus e falava Jesus para ela e sempre falava para ela sobre Jesus. Toda vez que ele ia lá, até uma das pessoas que o seguia falou, Chico, mas você vai lá, ela não entende nada. Aí o Chico fala, não, mas ela ouve. Se ela ouve, vamos falar de Jesus para ela. E o Chico, pelo que indaga ela, ele foi durante 11 para 12 anos e ele fez a visita para essa moça e sempre falava. Um dia, o Chico percebeu que ela não estava muito boa, o Chico chegou pertinho dela e falava para ela, falava, minha filha, chame por Jesus, fala Jesus. E ela, com muita dificuldade, ela falou, Jesuso. Falou desse jeito. O Chico ficou contente, saiu dali feliz, foi embora. no outro dia, ela desencarnou. Encarnou o Chico, nunca mais ouviu falar. Passado um bom tempo, o Chico teve um probleminha no coração. A pessoa se internada às pressas, com muita dor, a gente é sabido que ele tinha algum problema de angina, alguns problemas físicos. E surgiu essa dor muito grande, ele foi internado, ele estava lá no hospital, sozinho, na madrugada, estava descansando, de repente, ele percebeu uma energia muito grande chegando até ele no coração dele. Ele abriu o olho de leve, ele percebeu um vulto, era de uma mulher, que colocava a mão sobre o peito dele e emanava uma energia muito grande, muito forte, estava restabelecendo. ele olhou e perguntou para ela quem era. A pessoa não respondeu, permaneceu ainda imantando aquela energia. Pela segunda vez, ele perguntou quem era. Quem é você? Aí ele falou, deve ser um anjo, você deve ser a mãe de Jesus que está vindo me socorrer. Vou desencarnar, até ele falou, deve ser a mãe de Jesus. Aí ela terminou, ela baixou, ela perdeu e falou, Jesus, uso, ele falou que estremeceu na cama, e o vulto desapareceu, aquele amigo espiritual que estava ali presente, retorno do trabalho dele, retorno do trabalho dele, retorno. Na lei de Deus é assim, certo? Aquela pessoa que ele tinha visitado, talvez tinha direcionado para uma nova vida, um novo comportamento, ele estava recebendo recebendo, essa benda paga do trabalho dele. Então, tudo que nós fazemos para a caridade divina, nós fazemos para nós mesmos. Para nós mesmos. Se eu criar bem o meu filho, se eu criar bem o meu filho, educá-lo, colocá-lo como um homem de bem, eu vou ter o retorno de um homem de bem, vou ter uma pessoa que vai me amar. a sequência do amor com o filho é o que eu dou para ele, certo? Voltando lá naquela mulher, quando ela falou que não tinha amado os filhos dela, agora, ela estava colhendo o pecado, o fruto do pecado que ela tinha feito para trás. Será que nós, às vezes, quando nós estamos passando por algumas dificuldades no trabalho, às vezes, até dificuldade financeira, nós já paramos para tomar consciência que estamos colhendo algumas situações que não fizemos corretamente para trás? Às vezes, nós precisamos parar para dar uma pensada. Nessa andança de estudo para lá e para cá, o relógio correndo, nós como prazo, eu consegui descobrir que na maioria das vezes tem alguma pessoa que é culpada pelo nosso comportamento errado, pelas nossas infelicidades, eu consegui descobrir, demorou, demorou um bom tempo, a gente estudava, lia, sempre buscando alguns trabalhos dentro da caridade divina, alguns amigos, sempre a gente conversando, auxiliando um aqui, outro ali, sendo auxiliado na maioria das vezes, um dia eu consegui descobrir que tem alguém que atrapalha, tem alguém que tira a minha felicidade, esse alguém, eu vou contar uma história aqui para a gente poder, dependendo da história, cada um conseguir focalizar aquela, aquela pessoa que atrapalha, aquela pessoa que obstrui o andamento da nossa condição de ser feliz, ou então da nossa condição de estar melhorando. certa feita, os funcionários de uma fábrica, ao chegar na fábrica, uma fábrica muito grande, muitos funcionários, ao chegar na porta da fábrica, tinha uma faixa escrita bem grande lá, morreu aqui hoje a pessoa que estava lesando a fábrica, a pessoa que não estava deixando a fábrica progredir, o seu velório será lá no refeitório, aí ficou todo mundo, o pessoal foi chegando, vendo aquela faixa, foram se aglomerando para o seu refeitório, aí alguns teceram comentários, esse cara devia ser um ladrão, ele estava roubando a empresa, por isso que a empresa não progredia, o outro falou, devia ser um preguiçoso, um pilantra, um salafalho, que aproveitava a hora do dia a dia, mas não trabalhava para deixar a empresa progredir, então foram tecendo alguns comentários negativos pela pessoa que estava lá dentro do caixão, fizeram um tumulto na frente do refeitório, foi necessário o pessoal chamar o segurança da empresa e organizar para que pudessem entrar para cada um ver quem era a pessoa que estava ali obstruindo essa condição da fábrica progredir, organizaram e o pessoal formou a fila, o pessoal vai entrando aqui, vai vendo, vai analisando para poder saber, organizou-se a fila, entrando um de cada vez, a pessoa entrava lá, ficava um minutinho, saia, saia do outro lado da porta do refeitório, dava uma olhada para cima, saia coçando a cabeça, outros abaixavam a cabeça e saia, cada um foi saindo sem comentário, o pessoal ia para a sua sala, o pessoal foi passando, como que estava funcionando, eles colocaram o caixão em cima de uma mesa e o caixão estava lacrado e em cima do caixão, na tampa do caixão, eles colocaram um espelho, é onde era o visor que você ia ver quem estava ali dentro e o pessoal chegava onde cada vez ia lá ver quem que era o pilantra ali que estava atrapalhando o progresso, quem que era o malandro e chegava quando a pessoa olhava assim, tinha um espelho, um espelho bonito ali, às vezes nós estamos precisando dar uma paradinha, para dar uma olhada, para ver o que aparece no espelho, às vezes a gente está lutando com comportamentos do parceiro e está esquecendo de ajustar o nosso. Eu espero que nessa manhã chuvosa, gostosa, esse Jesus, esse companheiro de todo momento possa estar banhando nossos corações, as nossas mentes, nos auxiliando para a gente estar mudando esses comportamentos, deixando com que a nossa consciência haja corretamente. nós somos avisados quando eles estão fazendo o certo, somos alertados quando vamos fazer o errado, mas é lógico, a doutrina fala que nós temos livre-arbítrio, fica a critério de cada um. Agradeço pela oportunidade, pela paciência, espero não ter entrado em nenhum espaço do respeito de vocês, e que o nosso Mestre Jesus nos ordene no dia a dia. Muito obrigado, muita paz. e que o nosso Obrigado.